Olá, para você que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, o pré-candidato a deputado federal, Marcelo Ramos, participou da primeira marcha dos vereadores do Amazonas, realizada na Câmara Municipal de Manaus. Ele defendeu mais investimentos em infraestrutura e advertiu para os perigos que a Zona Franca de Manaus passa no momento. A Zona Franca vive hoje um momento extremamente perigoso e hoje perigoso também por conta da ofensiva do governo federal em cima dos incentivos fiscais do setor de concentrados. A consequência disso é muito grave, diminuição de arrecadação com queda de emprego. Marcelo defende um pacto federativo que fortaleça os municípios. Esse foi mais um Giro de Notícias do PR Amazonas.